oi gente tudo bem com vocês aqui é o joão vitor seu melhor amigo e hoje é mais uma game p da minha série mastercraft gente se lembra do último episódio quando fui atacado por uma bruxa então eu quase morri então fiz essa base aqui pra quando eu tivesse medo de vida eu ficasse aqui pra me proteger só que ainda que não temos recursos necessários como credit table e barro do povo não eu vou e comida também só falta isso também vou voltar pra superfície pra pegar aqui minha amadora e já volto e agora tô devidamente protegida agora vou ferro e agora vamos continuar expando essa caverna também aproveitei e fiz outra picareta lá peguei essa daqui essa outra picareta de ferro tá quase no beleréu eu peguei meu arco também e aí e aí e aí e aí Ah, tinha que burro de ferro. Ah, que susto. Cadê? Cadê? Onde foi? Ah, aqui. Tô achado, tô achado, tô achado. Sim, enfim. Hum, tinha que burro de carvão. Boa mesmo. É, quebrou. Minha picareta. Sim. E assim ficou pronto. Hum, já peguei tudo. Vou voltar pra minha base. Depois eu pego o resto. Bom, gente. O vídeo vai ficar por aqui. Gente, dá like. Se inscrevam. Ative o sininho das notificações. E tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Siga-me los buenos. Tchau, tchau.